Oi gente, meu orquidário está muito apertado, muita planta aí, é que está faltando planta aí, está tudo lá para baixo que estão floridas, mas quando eu trago elas está fazendo muito sombreamento, entendeu? Então está atrapalhando a floração das catleias abaixo, então gente, dê luminosidade para suas plantas, fala, eu não consigo, teve uma amiga que falou, gente, eu não consigo fazer esse negócio florir, até desistir, não desiste não, está faltando luminosidade para suas orquídeas, por isso que elas não florescem, dá sol para essas meninas, entendeu? Dá sol para essas meninas, dá luminosidade, esse é o verdadeiro adubo para a floração, e tenham paciência, porque cada orquídea flore na sua época, não fiquem indo atrás desse negócio de floração para o ano inteiro, não, porque isso aí é conversa para o boi dormir, tá bom? Então, como o meu orquidário está ficando muito apertado, aqui eu já não tenho mais lugar, lá embaixo está tudo pendurado, aqui em cima tem enciclia para tudo quanto é lado, falando nisso, eu estou devendo um vídeo de cultivo de enciclia, embora eu tenha no canal, mas eu estou devendo, então eu vou fazer aqui, vou mostrar vários tipos de plantios de enciclia e como dão certo, tá? E sempre, sempre, sempre dando liberdade para as plantas, nada de sufocar, enciclia gosta de viver também com liberdade, está vendo? tudo com haste floral, olha lá no fundo ali, mais haste floral, plantar na cuia de coco, gente, ensinei vocês aí a fazer a cuia de coco, então não tenho o que dizer que esse negócio não funciona, mostrei lá a híbrida de braçávula, agora estou mostrando enciclias plantadas aqui, olha o agregatum aí, ele e a namorada dele, a samambaia, a Mônica tem um cataceto que namora com uma avenca, eu tenho um que namora com uma samambaia, eu arranco essa samambaia e ela nasce de novo, as enciclias ali, plantadas em toco, essa daí eu não vou poder mostrar, gente, no dia do vídeo, porque elas estão todas entrelaçadas na tela ali, aí eu teria que quebrar todas as raízes, está vendo? Tem encicli ali, tem encicli aqui, tem encicli aqui, tudo amarrado em toco e placa de madeira, liberdade para as raízes, olha só esses negócios aqui, está parecendo uns nabos, de tão grande que já estão esses bubos e não fico, eu não coloco hormônio nas plantas não, viu gente? Então, como o meu orquidário está ficando grande, apertado, grande não, está pequeno, eu vou limpar esse telhadinho aqui, está bem congestionado aqui, que eu guardo uma ferragem aqui, às vezes eu guardo uns pedaços de canto e vou montar um sombritezinho assim, que eu consegui no ferro velho, como que se diz, um todozinho quadrado, que eu estou até vou mostrar para vocês, que eu estou pintando ele e vou colocar ele aí na parede, aí ele vai cobrir uma parte desse coisa aqui, porque aqui pega muito sol, então eu vou fazer aqui e em cima desse telhado aqui eu vou fazer um, como se diz assim, um tabuleiro, né? Uma grade mais reta, para eu colocar alguns vasos e pendurar algumas orquidiazinhas aí, para ganhar espaço e dividir, tirar um pouco do sombreamento das minhas plantas, para que elas floresçam melhor, porque as minhas florescem aqui. Então eu vou descer lá embaixo, eu vou mostrar rapidinho, que eu vou fazer, eu vou fazer por partes, né? Até eu conseguir montar todo esse, este meu, mais um espaçozinho de um mini orquidariozinho ali, para levar muita planta para lá. Então, ó, eu estou pintando, tá vendo? Esse aqui é um todozinho, ó, comprei no ferro velho, todo enferrujado, lixei tudo, dei um trato nele e agora eu estou pintando ele de branco, estou usando uma tinta PU de carro, novo, que é para não enferrujar mais e durar bastante tempo. E esse aqui eu vou colocar lá na parede e depois, ó, o sombrite está até no chão já, que eu sobrou de um, que eu tinha uma sobra aí, eu vou forrar esse, este meu todozinho, que vai ser uma cobertura para minhas orquídeas, porque tá vendo? Tem muita orquídea aqui, que faz parte do orquidário lá em cima e que estão aqui embaixo por causa do quê? Por causa de floração, entendeu? Por causa da floração, então eu trago aqui, né, para curtir um pouquinho as florzinhas, né? E depois elas vão ter que voltar para lá e elas vão ficando cada vez mais apertadas. Então eu vou criar um novo espaço para que eu possa dividir melhor minhas orquídeas, tá bom? E para quem não conhece, quem não consegue florações nas suas orquídeas, o segredo é o sol, sempre o sol, a luminosidade, tá bom? Depois eu continuo aqui e vou tentar fazer esse vídeo completo para vocês, até mostrar o orquidário completo, tá bom? Ou eu vou pondo por partes para vocês, para mostrar que eu vou montar um novo pedacinho de orquidário com esse todozinho que parece uma trave de futebol, né? Então ele vai ficar muito bonitinho lá em cima e eu vou fazer um negócio ajeitado e vou mostrando por partes para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, gente! E olha, floração para minha amiga aí que disse que está tendo problemas, não consegue fazer orquídea nenhuma dela florir, dá sol para as suas meninas, dá sol, não fiz enfiando adubo não, dá sol, adubo é o básico, você dá um adubo para alimentar a sua planta, mas não fique achando que aquele adubo vai fazer milagres, tá bom? Ele só vai dar nutrição para a sua planta, o que vai trazer floração e esses resultados assim serão a luminosidade, o sol, tá ok? Nossa valqueriana ainda linda e maravilhosa aqui, né? O botãozinho que quebrou, coloquei na água com açúcar, também abriu bonito aqui, ó, abriu bonito aqui, o denfalzinho que que quebrou também, os botões todos fechados, tanto a valqueriana como o denfal aí estava todo fechado, eu coloquei ele aí na água com açúcar, como ele abriu, aquela partezinha marrom lá é só uma escora para o, ficar o botãozinho para cima, né? Não tem nada a ver, não está plantado nada ali naquela pedacinho de fibra não, aquilo ali é só uma escora, tá ok? E olha como ela abriu bonita aí, tá toda fechada, o botão totalmente fechado, tá ok? Então é isso gente, vou continuar aqui fazendo aqui e conforme eu for montando eu vou jogando vídeo para vocês darem uma olhada como é que eu vou fazer uma extensão no meu orquidário para melhorar o espaçamento entre as minhas orquídeas, tá ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração e vamos continuando aqui, precisando de mim, os comentários estão aí, pode contar comigo por que precisarem de dicas de cultivo em relação às suas orquídeas, tá bom? E vocês me ajudam aí, né gente? Dá um likezinho, faz um comentário, me xinga de besta, faz qualquer coisa, mas faz um comentáriozinho aí e quem for novo no canal pode confiar gente, aqui só sai a verdade, fiquem com Deus, tchau gente, valeu!